Olá pessoal, sou Ale Borba, Comuniente Manager do eMasters e também membro do PHP SP e estou aqui para convidar o pessoal a participar do Google Developer Bus Brasil 2013. O Google Developer Bus vai ser um ambiente bem bacana de competição para fomentar principalmente a criação de conteúdo, criação de projetos inovadores, usando principalmente as tecnologias do Google. Vai ser uma maratona de três dias que promete muito tanto para a comunidade como para quem vai participar dela. Os desafios nesses três dias de competição vão ser principalmente trabalhar com pessoas que você não conhece, o gerenciamento do trabalho em equipe, a criação de projetos realmente inovadores hoje e a maratona de três dias, principalmente o cansaço dos três dias. Para ter sucesso no Developer Bus, primeiro tem que fazer o cadastro, responder um formuláriozinho básico de algumas perguntas bem legais. Passando essa primeira fase, sendo selecionado, eu acho que você tem que ter garra, principalmente garra, porque são três dias. Então não dá para brincar, é um jogo sério, porque o prêmio é muito importante para todos da equipe. Então, se cada um se engajar da forma como tem que se engajar, se o gerente de projeto se engajar, se o designer se engajar, se os desenvolvedores se engajarem, eu acho que o projeto tem futuro. O Hackathon usando as tecnologias do Google, ele com certeza tem um impacto bacana, por quê? Hoje, com todas as tecnologias do Google, você tem, por exemplo, projetos usando API do Google Maps, você tem Street View, você tem a própria busca, você tem AdWords, você tem N formas de trabalhar com os produtos do Google. Mobile você tem Android, e isso impacta diretamente na maratona, porque você já tem todo o ecossistema pronto, você só tem que saber encaixar esses módulos, inclusive infraestrutura você tem, o App Engine, ou se você quiser uma cloud mais robusta, você tem o Compute Engine, e dessa forma você só precisa encaixar os módulos e encaixar o seu projeto nesses módulos, e aí você consegue ter um produto bacana. Então, eu acho que os produtos do Google nessa maratona vão fazer toda a diferença, o uso deles vão fazer toda a diferença, e da mesma forma para o ecossistema local de desenvolvimento. Você não precisa criar uma solução para mapas, você já tem ela pronta, você não precisa criar uma solução para busca, você já tem essa solução pronta. Então, é muito importante saber unir tudo isso a seu favor, acho que tanto na maratona, quanto no dia a dia em si do desenvolvimento. Se inscrevam no Google Developer Bus, quem não conseguir, quem não estiver longe, por um acaso não conseguir vir ou não for selecionado, vai ser um Related Show também, isso vai ser tudo transmitido ao vivo, todas as Tech Talks vão ser transmitidas ao vivo, teremos algumas inserções ao vivo durante a maratona. Puder, quem não conseguir, quem não for selecionado, pode acompanhar tudo isso ao vivo, tá? Reforçando, as inscrições do Brasil vão até o dia 4 de novembro, tá? É uma prova, não é complicada, para quem é realmente um bom desenvolvedor, um bom designer, um bom gerente de projeto, a prova é simples na inscrição, então faça a sua inscrição, se não passar, acompanhe ao vivo, acompanhe nossas Tech Talks, e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho